Música Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Figuezano Então, tá aí, dentro da psicologia, né, tem o meu currículo aí que eu tinha realizado, vem de uma primeira formação na área de tecnologia, né, depois de psicologia, né, sou colaborador, também fui formado pelo Centro de Psicologia da Pessoa, né, que é o instituto mais antigo do Brasil, atualmente, por 35 anos, formando ele, eu vou dar essa entrada de pessoa, aí é tudo também na parte institucional, clínica e dentro do CRP, na parte da Comissão de Saúde, né, no final vou até comentar um pouco sobre isso, até o finalzinho, vai ficar tranquilo, eu falo o nosso hoje aqui, é falar da parte do que importa. A minha apresentação vai focar em ser o mais simples e direto possível, né, eu não vou ficar pensando muito em trazer arcabouços teóricos e interpretativos que possam explicar como é o movimento do grupo de encontros, o que que ocorre, seja em termos de consciência, de experiência, de tudo mais, até, não que essas teorias não expliquem nem, acho que a gente tem como é, mas acho que o foco vai ser muito mais a gente tentar entender esse processo, o que que diferencia, o que que caracteriza esses lucros dentro da abordagem, né, e vocês podem ficar à vontade de fazer perguntas em qualquer momento, né, sobre o assunto ou não, essa é uma coisa que eu vou falar logo depois, é uma ponta, a gente vai falar só um pouquinho, tá, e alguns caminhos também que, vamos dizer, nem que a própria CP seguiu, a própria psicologia, de certa forma, tem essa parte que tem de ser pessoal, e há trabalho dentro da abordagem, de outra gente também, que vão por esse caminho, né, eu acho que o próprio, dizem até, né, nos últimos livros, que o Roger, se continuasse vivo, ele teria se tornado transpessoal, né, mas tem gente que fala que não, isso aí não tem nada a ver, que estão deturpando, e tudo mais, que eles já estavam no final da vida escrevendo o que queriam, então não era bem assim, né, mas até a crise não se perdeu, se não totalmente transpessoal, não é uma coisa muito holística, com certeza de uma profundidade, mas que eles se diferenciaram, é mais holística, né, aqui eu falo sobre grupos de encontro, mas fórum, né, é um encontro maior, digamos assim, que uma das atividades acaba sendo, né, de maneira certa forma, passando por grupos de encontro, aí depois eu só explico, depois eu só diferenciar, a ideia era até, de certa forma, pincelar muita teoria, e depois entrar em grupo de forma mais profunda, mas eu acho que eu vou até falar um pouco mais da teoria, sem misturar o tempo todo, mas claro, ainda vou trabalhar com o grupo, mas podendo passar mais para essa parte da teoria para fazer essa amarração, né, então, só uma espécie de contextualização, né, até falando com o Marcelo, uma coisa que eu trabalho no projeto lá na web de pesquisa, que a gente está montando a história da bordagem centrada na pessoa, desde a origem, tanto nos Estados Unidos, como principalmente aqui no Brasil, o projeto deve estar pronto ano que vem, que fala de muitas pessoas que passaram pela bordagem, foram para a Gestalt, hoje estão na Gestalt, estão na bordagem, e falo disso através dos teóricos também, né, aí achando que teve esse bom trabalho de mim, de até trazer aqui. Mas, voltando a um pouco da história, se eu quiser contextualizar, o movimento humanista, né, ele é mais do que, para mim, um conjunto de uma teoria, ou um conjunto de princípios, ele foi, na verdade, um descontentamento geral de um conjunto de psicólogos americanos, né, por volta de 40, principalmente para 50, onde a maior parte deles estava satisfeitos com a psicanálise, com o behaviorismo, que eram as psicologias principais daquela época, questão dos testes também, e dentro desse descontentamento de outros trabalhos que eles começavam a fazer, e não nomeavam muito bem como era, né, Abraão Marlon escreveu uma carta, né, convocando, esse pessoal não tinha internet na época, né, então, convocou eles para uma carta, chamando para uma primeira reunião, que a partir daí começaram a se dar várias reuniões. Nessas, vários psicólogos começaram a participar, reunir, trocar ideias, e ver que realmente, eles não tinham uma visão de homem, como era preconizado, uma questão, né, de um comportamento comportamental, de um ser sem nada, que é ajustado, que pode ser quase que adestrado, e também não aquela visão pessimista, de certa forma, digamos assim, como desencaramos da psicanálise, do homem quase como um animal, tendo que ser contido, adaptado e trabalhado, para ter um traço de sociabilidade que pudesse conviver ali. Eles acreditavam, sim, numa vertente que eles tinham, um ser humano, um potencial, uma capacidade, né, e na prática técnica deles também não se sentiam confortáveis, ou com aquelas técnicas, ou com aquele modelo. Então, a partir daí, veio o movimento humanista, veio a revista humanista, de 60 anos, pode ser dito, quase um nascimento também, de certa forma, quando ela saiu mais antes, eles já vinham trabalhando. Então, nesse contexto, surge, né, se destaca, digamos assim, o próprio Fritz, né, de Richard Out, e o Carl Rogers, dentro do que na época não era chamado de abordar essa entrada em pessoa, uma psicologia não diretiva, uma terapia não diretiva, que se ele pensar em fases, ele teve três grandes fases, assim, no momento que ele percebeu o seguinte, ele não queria trabalhar conduzindo o paciente, que na época ainda chamava de paciente, pouco tempo depois a gente vai ver essa mudança, e tentar dizer pelo que ele deveria fazer, como deveria fazer, ou dar exercícios, ou implicar nele responsabilidade, o que ele queria muito mais era conseguir propiciar o ambiente, o clima, onde isso surgir, que ele pudesse, talvez pela primeira vez, se expressar, dizer o que sentia, e o que ele começou a perceber com isso? Um conjunto de atitudes dele, facilitava a criação desse ambiente, possibilitava que esse sujeito pudesse se expressar, e nesse momento se expressar, se aproximar mais do que ele sentia, ele percebeu o que ele sentia, se dava um processo de mudança terapêutica, um processo de mudança, não só, digamos, cognitiva, mas de sentimentos, de expressão, e por fim, de comportamento de tudo. Mas isso aí, a gente vai amarrar tudo, através de vários, alguns tópicos da teoria. Então, só voltando a essas três fases, no primeiro momento, ele percebeu que ele não precisava ser diretivo, então, veio uma coisa, dando diretividade. Ficou clássico, até aquele tal, um dele. Na verdade, não tinha sido ótimo, ele ouvia pensando, um pouquinho para mim. O pessoal achou que isso era uma técnica, mas não. Na verdade, naquele momento, ele estava ouvindo, estava compreendendo, ele falava outras coisas também, dentro da experiência da pessoa, do que ela estava sentindo. Mas, nesse momento, a gente pode dizer que evoluiu para um segundo momento, e aí, sim, que vem as três condições básicas, que ele compõe dentro de uma sessão, aí que a gente vai ver depois, não é só dentro da sessão, ele vai transpor para grupos, e para instituições, empresas, famílias, uma série de questões, um conjunto de atitudes, que propiciavam esse crescimento, favoreciam esse crescimento. Então, esse é o segundo momento, onde a gente vai ter aqui uns três construtos, três bases, que é como você falou, que é aceitação, que na verdade, esse tema aceitação, foi até uma tradução, que foi feita originalmente, mas depois, logo foi chamado de compreensão, não é só você aceitar, você compreender, uma compreensão, a empatia e a congruência, vamos pensar esses três tópicos assim. Mas antes, até de falar dessas fases, acho interessante de falar do único pressuposto básico que é dentro da abordagem central da pessoa, a gente seria um axioma, que é a tendência atualizante. Essa tendência atualizante, nada mais era do que a percepção que o Roger tinha, tanto da biologia, quanto da clínica, das sessões que ele fazia nos últimos 20 anos, antes de começar realmente a teorizar sobre isso, que havia dentro do indivíduo uma capacidade, uma potencialidade dele mesmo buscar caminhos, não só para ele, construtivos para ele, mas no momento que eram construtivos para ele, mais próximos do que ele sentia, de como ele sentia a vida, também movimentos mais sociais também, não só para ele, mas para a sociedade, que são aqueles que as vezes as pessoas falam, ah, o indivíduo vai se aproximar dele, se essa aproximação for algo muito negativo para a sociedade. Então o que o Roger via na prática, e a partir daí que o Orizão hoje a gente vê na prática também, que quando esse indivíduo busca algo mais próximo dele, como ele é, como ele sente, da experiência realmente dele, isso também se torna muito mais, digamos, não com uma ideia de adaptável, mas se de construtivo também, de positivo, em um âmbito maior, aí sim em uma visão até mais holística. Então essa tendência atualizante, por isso que é uma tendência, não uma obrigação, não é uma coisa que sempre tem que ocorrer, mas o que ele vai se perceber o seguinte, se você tem um ambiente, seja familiar, ou principalmente dentro da psicoterapia, que é isso que a gente tenta estabelecer, onde esse indivíduo se sinta livre, se sinta à vontade, possa expressar coisas positivas e negativas sobre ele, sobre o outro, sobre a vida, e isso possa ser acolhido, não só aceitar que bonito, mas sim de uma forma, é isso que você sente, é dessa forma, vamos desmembrar mais isso. No momento que ele tem isso, ele começa a percorrer os caminhos de um alto direcionamento, uma alta, por exemplo, uma alta governança de si mesmo. Isso que é interessante a abordagem, não é criar, na verdade, uma terapia, um terapeuta, seja uma amuleta para ele, eu tenho um problema, eu tenho que recorrer a ele, agora eu tenho que ligar rápido no meu terapeuta, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, claro que em um momento na vida você vai recorrer, mas a ideia de uma prática psicoterapia, você mesmo possa se empossar, se empoderar, de você mesmo, do que você sente, e a partir daí possa decidir com mais clareza que comportamento tomar, que atitude, recuar e avançar, insistir e seguir adiante. É uma coisa muito de empoderar a pessoa, no processo, aí sim, de pessoa para pessoa, por isso nossa posição de paciente e terapeuta, a gente já dava que o suposto sabia, com a psicologia já vinha de uma ordem até médica, digamos assim, então já tinha esse distanciamento. O objetivo não era que o sujeito falasse a partir daí, o meu arcabouço teórico, analiso aquilo, trabalho, interpreto e dou para ele uma devolução que a partir daí a gente vai ver, ele principalmente vai ver como vai trabalhar com isso. Na verdade, estamos nesse processo diferencial, que é uma troca entre o terapeuta, o cliente, isso eu vou entrar também em detalhes, estou ensinando primeiro, dessa troca de sentimentos. O que está ocorrendo? Como você está sentindo isso? Como isso é para você? E a partir daí a coisa vai ir desdobrando, 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 possibilita essas reformulações de atitude, comportamento, de sentimento. A gente vai entrar nisso. Eu acho que uma coisa que eu vejo nas explicações, eu já tentei algumas vezes explicar por menor de cada detalhe, por menor de cada detalhe, eu prefiro, difícil voltar a isso. Então eu prefiro explicando e voltando, explicando e voltando, meio que costurando realmente. Então essa seria a tendência atualizante e por que a não-diretividade? A não-diretividade praticamente só faz sentido no momento que você começa a perceber ou inicialmente acreditar, mas também se é uma forma de perceber com o tempo que o sujeito, dado condições, dado ambiente onde ele possa falar, se expressar, se construir, ele vai por si só puxar o caminho dele. Então por isso o terapeuta não precisa dizer o que é melhor fazer ou de que forma ou o que está acontecendo com ele, então por isso vamos mudar isso ou aquilo. Porque ele sabe que dado esse ambiente essa tendência vai possibilitar que ele percorra esse caminho. Claro que há críticas a isso, há dúvidas e tudo mais e nesse ponto também a gente vai entrar. Alguma dúvida? Tem muitas ainda. Estou articulando. Dentro desses três principais conceitos, o primeiro deles seria a congruência. Congruência, também chamado de transparência. Essa ideia da congruência é o terapeuta ele está autêntico na relação, tirar esse pressuposto de saber, essa coisa distanciada. Daí sim o termo cliente até ou melhor, uma relação de pessoa para pessoa, não mais daquele distanciamento. E nessa congruência o terapeuta na verdade sabe o que é dele, o que é da relação e o que seria, digamos assim, do cliente que ele está captando. Aquele mal-estar, aquele incômodo ou aquele sentimento, tristeza, raiva, o que seria dele ou aquela impaciência dele ou algo até do próprio cliente, uma tristeza, uma incômodo, uma satisfação. saber diferenciar isso, o que é meu, o que é do outro, o que eu posso realmente colocar como sendo dentro dessa relação, sendo da relação ou o que seria meu. E fora, se despide máscaras, a ideia é a seguinte, se a gente não tem máscaras, não tem atitude preconcebida para poder estar ali na relação, você vai possibilitar também que o outro possa ser ele mesmo. Se você está numa relação se protegendo, se defendendo, distanciado, dificilmente uma base teórica que a gente busca que o outro seja ele mesmo e vai poder ser numa relação que você se esconde. Mas isso também não é para você falar o que quer, ah, me deu na cabeça que eu vou falar tal coisa, que cliente chato, a situação coisa e eu quero ir embora. Então a ideia não é essa também, não é desse tipo de transparência. A gente vê isso até de profissionais de abordagem, até o tipo, ah, me deu na cabeça eu falei. Na verdade, não tem que ter esse outro que está do outro lado, Ah, não, você tem que pensar também como o outro vai receber isso. É do outro, é meu, uma palavra maldita pode destruir a vida de uma pessoa. É, também essa é a responsabilidade, a responsabilidade para quem está ali. Não é você não dizer aquilo que é, ah, eu acho que ele não vai suportar isso, melhor eu não dizer. Se é dele, ele vai suportar porque já é dele. Mas se é uma interpretação, um distanciamento, ou se é uma grosseria, até muitas vezes uma autenticidade não é só uma grosseria. Elas são sábados, o sábio cheiro, então melhor você, você, né, falar com o meu, mas a cabeça é uma grosseria, não é uma atitude de autenticidade. A autenticidade, você está inteiro na relação, sente do que você sente, do que você pensa, do que você está sentindo, do que o outro pode estar sentindo, tentando realmente perceber o que o outro está sentindo, que a gente vai entrar em um outro costume que já está aqui a questão de empatia, né, essa seria a primeira congruência. Uma coisa que a gente vai ver, todas as características, muita gente acha, ah, isso é comum a todas as linhas. Muitas das vezes, é ser inspirado de qualquer terapeuta. Mas quando a linha não tem isso como pressuposto, como base do trabalho, e não só como técnico, a verdade não são três técnicas, são três atitudes que você tem que desenvolver na vida, e claro, principalmente na clínica. Então, você ir na rua o tempo todo, sendo empático, concluente, aquela coisa toda. Não dá para ser assim, mas na clínica, nas relações que você estabelece, tentar, ter isso como atitude, vamos com mais, entrei na terapia, sou terapeuta, agora eu aceito tudo, entendo tudo, ir na rua, eu odeio tudo, sou preconceituoso com tudo, não aceito nada, então, é um pouco por aí. Essa é a primeira, seria a concluência. O segundo, que você falou de aceitação, o melhor termo seria consideração positiva e condicional. O que é essa consideração? É você saber que aquele sujeito está ali falando da raiva que ele sente para alguém, do ódio, da violência, da vontade de matar, do crime que ele já cometeu, você entra em questões éticas, se o cara fala que ele cometeu um crime, isso tudo já é uma outra implicação, mas vamos pensar só na coisa do fabulado, de uma violência, de uma raiva, de um ódio, poder perceber, ter entendimento do sujeito muito mais do que aquilo. Tem alguns filmes, eu lembro do filme Crash, que mostra isso, o mesmo cara que é mau, é bom, tem uma atitude extremamente humana que arrisca a vida, no outro momento é extremamente intolerante, então o ser humano é isso, ele é esse eterno, vai e vem. Então, quando você está com o sujeito, precisa de um trabalho de um diagnóstico, não faz mentir. sentido do diagnóstico. O diagnóstico fica cristalizando aquela pessoa naquilo. Então, a partir dali, o que é que ela está bom? Ela é só aquilo, então ela tem essa coisa de consumir demais, ela tem rá, ela tem briga, ela traz, e o resto, ela não faz mais nada além disso, a faca não importa, eu estou fechado nesse diagnóstico. Então, a ideia é exatamente para saber que o ser humano é muito mais do que aquilo ali que ele se apresenta, e fora isso, que ele tem uma potencialidade para ser mais ainda, você não fecha que aquele sujeito é aquilo e acabou. Eu tenho, por exemplo, um caso de últimos anos atrás, um amigo meu, de definição do que fazer na faculdade, pergunta de faculdade, porque ele tinha até uma relação com os pais de muito autoritarismo e tudo, aí um dia foi do psicólogo e colocou que ele tinha sido do Peter Pan. A partir dali, ele vivia, falando que tinha sido do Peter Pan, e eu fiz mais quatro faculdades, nem sei se o que terminou alguma delas, eu sou de 15 anos, assim, uma coisa. Então, eu fico pensando quanto que esse diagnóstico ajudou, quanto que esse diagnóstico, na verdade, não cristalizou ali, o que era também na definição, na de uma certa juventude, lançou um quadro de uma total incapacidade de escolha, de decisão, de tudo, que aí ele começou a ler sobre aquilo, internet, ler livro, pronto, então, aí ele se fechou. E quantas vezes a gente confessa que as pessoas conhecem, um diagnóstico de hiperativo, moderline, de esquilofrênico, e tudo mais, eu fecho aquela pessoa não dando uma capacidade, um espaço para que ela possa mostrar algo mais. E você não é algo mais. Alguém que já passou por outro terapeuta, chega na sua clínica, fala, não fala meu nome, se fala meu nome já entra logo depois. Ah, eu sou o seu ponto de tal, eu sou o hiperativo, então, sou o polêmico, eu sou o seu aqui, e começa a já dar a minha explicação deles. Aí começa a explicar o porquê da doença, e como chamam nisso, e como que o terapeuta teve esse diagnóstico, foi tão bom esse diagnóstico, para que eles não acertem, de certa forma. O diagnóstico é o que eu tenho um conjunto de características, eu tenho um conjunto de características, de certa forma, encaixo esse diagnóstico. Mas ótimo, eu sou só aquilo, eu vou trabalhar naquilo, a ideia, dentro dessa abordagem de uma visão humanista. Aí está uma coisa muito interessante, que é que aproxima muito as visões humanistas, existenciais, como esse grande pacote, esse grande saco de jato, onde tem várias teorias, ela se aproxima, principalmente, da visão de homem. O modelo de homem, você acredita no livre-arbítrio, no poder da escolha, da responsabilidade, não de um ser que pode ser totalmente controlado, incondicionado, não de um animal que se aproxima de uma fera, que tem que ser, de certa forma, domesticado, mas sim nas capacidades, nas características que o homem tem que difere dos animais. Exatamente a questão da escolha, do livre-arbítrio, do momento, onde você acha que com certeza aquele cara que tem o diagnóstico assim, assim, assado, com certeza, naquele momento ele agir de tal forma. Ele, supera tudo aqui, agir de uma forma totalmente diferente, talvez totalmente altruísta, ou se arriscando, ou pelo outro, que ninguém esperava, por mais que nesses testes psicológicos de animólogos e tudo mais. Então é nessa capacidade do ser humano, nessa potencialidade, que as visões existenciais humanistas trabalham. Aí cada um, acaba se dividindo na prática. Ah, eu uso técnica, eu uso exercício, eu implico a responsabilidade, eu crio um ambiente, eu dou um exercício, eu mando ele imaginar, sonhar, dou uma fita, boto música, dou um livro de literatura, de filosofia. Cada um é ter só a prática do meu ser humano, e são de homem muito próximo nesse momento. Então essa seria a consideração positiva e condicional. Ou seja, não passar a mão na cabeça, não aceitar, tá aqui bonito, você pode matar, você quer fazer um ponto, mas entender o sujeito muito mais daquilo, por que ele está vencendo aquilo? Até que a gente parar e pensar, será que eu ou outra pessoa se vivesse exatamente aquela história de vida, eu estaria muito próximo daquilo? É principalmente a ideia de não julgar, não julgar o outro. Ah, só por causa disso ele está fazendo isso, que absurdo, que besteira. Você pode até ter um pouco disso na sua vida, depois você comentar o caso, com alguém e tudo mais, mas não dentro dessa sensação, acho que na clínica, ah, isso está certo, isso está errado, ah, isso aí eu aceito, eu já não aceito. A gente não está ali para fazer um juízo valor que é certo e errado. Até que por isso de abordagem, a gente acaba não dando conselho, isso que é um aconselhamento, tem uma tradução errada também que é consulta e tudo, viram aconselhamento, mas essa ideia não existe. Por que eu estudar conselho? Porque o conselho também está atrelado com a se acredita, a ideia da vida. Eu sempre dou um exemplo, se fosse homem, fui casado, fui traído, não, melhor, eu arguei a minha esposa, e o cliente agora me conta que está querendo largar a esposa, que quer ficar com a mãe de aquela coisa, talvez eu diga, então agora você está satisfeito, agora você acha que encontrou o seu caminho, então esse mesmo, papapá, eu estou sentindo muito com você, de alguma forma, eu posso estar trazendo a minha opinião ali. Já se for essa situação muito largada, abandonada, eu posso falar, você não acha que tem que me dar uma chance para a sua esposa? Chama ela, conversa, faça uma viagem, esqueça a mãe, então um certo direcionamento ou aconselhamento, eu acredito, eu acho que a própria abordagem reforça isso, não é válido porque você vai estar trazendo algo em você. E uma coisa interessante, você não trabalha com o diagnóstico, não trabalha dando esses conselhos, porque se você dá um diagnóstico com o conselho, você está ainda no lugar do seu posto de saber. Dependendo então de outra terapia que o cliente viu, ou então da visão, da imagem social, da representação social que ele tem, que você é quase um médico, um detentor de um saber, e o que você fala para ele é regra. Ah, eu sou isso mesmo, você entendeu que é por isso que eu sou o cara do meu pai, da minha mãe, da minha infância, da minha vida agora, isso que eu falei, ah, então ele tem razão. Então se a gente não trabalha com isso, a gente constrói isso, não reforça isso, a ideia é que ele vá buscando essa proximidade dele mesmo, percebendo. E terceiro, compreensão empática. O que seria essa compreensão empática? Até o ponto que eu falava agora do meu irmão, exatamente agora. Se você dá um julgamento, se você dá um conselho, se você dá uma interpretação, ele não tem como dizer se isso é ou não é, se você dá uma interpretação extremamente teórica, que cai com uma lupa, isso é excelente. Você tem um vídeo de interpretações teóricas, meu Deus, a vida é isso mesmo, é bonito de ver, é bom de ver. Talvez não esteja errado, essa é a questão. Mas a questão é, o sujeito como está se defendendo aquilo? Eu acho que a gente não tem como, porque se ele disser que não é, é uma certa negação ou não está pronto. E se ele disser que é, pronto, ele vestiu aquela camisa, aquela camisa de força, na verdade. Mas se você vai pelo sentimento, o que o sujeito está sentindo, o que ele está experienciando, o que ele está vivendo naquele momento, como aquilo é para ele, se não for, ele vai dizer, não, não é, não vai dar trabalho. É, não é, você sente que, ó, bola fora, bola fora, bola fora. Mas se você vai exatamente nesse sentimento que está ocorrendo, isso você vai desdobrando, e pelo próprio olhar dele, pelo próprio sentimento, pelo próprio movimento de corpo, pelo próprio, não é perceber detalhes, mas esse sentir, isso você vai dizendo, a coisa está encaminhando, está encaminhando. Então o que seria compreensão e pátria? É você perceber o mundo do sujeito pelos olhos dele, sabendo que não é você que está ali, e sim ele, mas tentando aprender o máximo possível o que ele sente, o que ele vem em si, como é aquela experiência para ele. Como está sendo, aquela que difere, até voltando agora, segunda para a terceira fase, que era terapia central do cliente, abordar a central da pessoa, exatamente o trabalho que o Rogers fez com um filósofo chamado Gene Geng, que trabalhava extremamente nessa questão da experienciação, do processo experiencial, desse processo de aprofundar realmente essa empatia do que antes era quase um tomalada de carro, você está triste, estou. Aí você está curioso, uma coisa meio bate-bola que já dava, claro, um grande efeito até para o próprio processo de catástrofe, só fala o que se tira, mas quando ele começa a aprofundar essa experiência, essa sensação, que ele descobriu, como sendo, para mim, eu vejo ele também, um grande pulo do gato dentro da história da abordagem. Há psicólogos que param na segunda fase, terapia central do cliente, não aceitam, não entendam, muita abordagem central da pessoa, para ali, aquela parte já não existe. E para mim, exatamente isso é o flêmio da abordagem, que ficar no bate-bola, ficar no processo, ir aqui, ser autêntico, ser congruente, considerar isso já é muito bom, mas você poder ir para esse passo para ele, se perceber e se sentir, que para mim é um grande flêmio da história. E como você deu esse passo? Exatamente com o trabalho, com grupos de esquizofrenos, para essa abordagem, você é professora de normais, então, essa transição da segunda para a terceira fase, você deu exatamente com o trabalho de esquizofrenos que o Roger, o Gêner e a equipe deles faziam. Então, porque o Roger não fala, não se comunica, falam muito pouco, ou ficarem meio fechados, então eles tiveram que ir muito além naquela tentativa de compreender ou perceber o que eu sentia. E a partir dos trabalhos, dos contatos que eles tiveram, dos resultados que eles conseguiram, que eles começaram a teorizar sobre essa terceira fase. E nesse momento, também, digamos assim, em paralelo, depois, depois, porque a abordagem centrada na pessoa, você sai só da clínica, seja individual, às vezes até em pequenos grupos, para uma visão desse tipo de trabalho dentro das organizações, dentro das instituições de ensino, dentro dos presídios, dentro de qualquer organização, qualquer instituição. Tem pessoas, por exemplo, prática para pessoas, não quero saber se é neurótico, psicótico, esquizofrenico, são pessoas. Então, tem pessoas dentro da empresa, presídios na escola, em qualquer lugar. Então, essa abordagem cabia, essa visão de homem cabia, essa forma de trabalho. então não é mais uma terapia centrada no cliente, isso é uma abordagem centrada na pessoa. Então, essa abordagem cabe na saúde mental? Claro. É maravilhoso, trabalhar, se aposentado na saúde mental. Depois, a gente pode trocar e-mails, eu tenho vários sites, trabalhos, não só, quer dizer, no caso de saúde mental, especialmente, não, muitas pessoas dentro de saúde mental trabalham com a abordagem centrada na pessoa. Sabe. Porque, muitas vezes, a gente tem... É muito psicanálise, saúde mental, só psicanálise. Principalmente, eles falam no outro lugar, principalmente de roda. Ali, tem a Jurujuba, que tem o hospital psiquiatra, um psicólogo que trabalha lá mais de 30 anos só. Quer dizer, claro que o soco é moral, não tem essa visão, só o moral usa uma coisa ou outra, né? Sempre, sempre. Trabalha principalmente multidisciplinar, porque ela não é um elixir da saúde, tem que ter um trabalho disciplinar, sempre, em qualquer aspecto da vida, mas ele é um terapeuta abordagem da pessoa. Trabalha com isso, o Jurujuba lá, não sei se aposentou, mas pelo menos 20 anos ele está trabalhando, escrevendo, produzindo sobre isso. Tá ok? Por que? Não conjure técnico. Eu não estou aprendendo a conjure técnico, eu continuo sendo, digamos, Alexandre, que eu sempre fui, e a conjure técnica, eu fiz o próprio. Não que seja errado, de forma alguma. Mas no momento que você tem um conjunto de atitudes, você tem que usar, atitudes que transformam. E por ser uma atitude de relação, essa relação invade, outras também não invadem. Então, a gente enxerga mais também um terapeuta iniciante, que é normal. A gente tem um terapeuta iniciante, a gente até fala, parece que ele está com o texto na mão, tem empatia, compreensão, aceitação, tem que ser assim, tem que ser aceitação. Mas é detalhe no início, aprendendo os primeiros atendimentos, é claro que não vai errar, é bom, na vida eles também erram, mas depois quando essa coisa se analisa cada vez mais, você vai estar em um processo, o sujeito falando talvez uma coisa, que se fosse na rua, se passe e ir embora, e você está ouvindo, está aceitando, percebendo aquilo, está conseguindo perceber o que ele sente, e está sendo verdadeiro também naquela relação. Então, você não está mais contando o tecido, e as tribórias. as pessoas começam a perceber, não que seja bom, não, ele cheia da curva, da vida e tudo mais, mas sem dúvida, as pessoas começam a praticar esses atitudes, elas vão ter outras relações com amizade, com família, pessoas vão dizer, você está diferente, você está não sei o que, você está mais assim, mais essa, as coisas, claro que vai ter problema na vida, vai discutir, vai brigar, vai ser transigente, mas com certeza, são momentos menores, ou com a gente que ocorra, logo tem uma livre na volta, mas aí já seria, seria quase uma pregação, por isso que eu não gosto muito, seria quase uma pregação, mas se a gente pegar, dentro do momento, de pessoas que passaram, passam pela abordagem, não sei se tudo a gente comprena, não há um processo de purificação, não há nada religioso, não transcendental, mas há essas outras características, que tornam um ambiente bom, você quer voltar lá, cada vez antes, você quer voltar à academia, você quer estar junto a essas pessoas, sem dúvida, mas podem ter certeza, eu conheci bem, em relação a toda a abordagem no Brasil, isso curou muito, tem tudo que você imaginar, em qualquer lugar, lá vai ser diferente, não vai ter, mas é um vai ter, que às vezes se resolve de forma mais fácil, de forma mais rápida, ou fica logo claro, o que é cada um, não é porque é a pessoa abordagem, que deixou de ser, talvez, egoística, não, vai puxar com aquele egoístico, não vai emprestar uma coisa, não vai falar, vai escolher uma informação, mas é dela, aí cabe também a compreensão, é dela, é uma coisa que a gente vai ver muito, nos grupos de encontros pequenos, nos grandes grupos também, às vezes a pessoa abordagem, estou em um grande grupo agora, todos temos que aceitar, considerar, entender, não, porque tem gente que não vai entender, tem gente que vai ser transigente, tem gente que vai querer sair, tem gente que vai querer, mandar outro canal, porque isso tudo faz parte do processo, já porque a gente está naquela porta, agora eu mudei, com certeza não, mas tem esse bens importante. Mesmo porque eu acho que se a gente não fosse assim, a gente não poderia atender o seu banco. É, eu não tinha que ser uma coisa, então, eu falo meus amigos assim, João, se vocês não tiverem, não forem humanos, vocês botam lá na porta, tenho certeza, vocês não vão, não é, não é, a gente vai, todas as nossas qualidades e defeitos também. Essa é uma coisa importante que você falou, que eu estava no dia que eu ia falar. Na verdade, os sentimentos e vivências humanas, essa coisa de ser humano, que é importante. Aí vem algumas pessoas falando, ah, por exemplo, cliente, até psicólogo, ah, mulher tem que ser atendido com mulher, então, uma mulher grávida, você é mais entendido como uma mulher grávida, mulher que sofreu violência, um homem que não sei o que, um homem que me, um homem que se droga, blá, blá, blá. Isso, de certa forma, ajuda um pouquinho, mas acho que um pouquinho, porque a vivência de cada um é totalmente diferente. E até esse processo de cinco rachos, para esse primeiro que o outro sente, eu vou dizer, mas é totalmente dependente disso. Pode um homem que, claro, nunca foi mulher, nunca foi, nunca gestou nada, compreender muito mais, o sentimento de uma mulher grávida, de segurança, de medo, de tudo, aquilo tudo. Talvez o que a outra mulher que já foi mãe, para ela foi uma experiência maravilhosa, e tudo, ela se cristaliza naquilo, e acho que é impossível que a mulher não queira estar grávida, que a gente ser grávida é a melhor coisa do mundo. Entende? Então, é uma outra coisa da subordagem, você pode atender pessoas, pessoas, mas de qualquer forma, qualquer raça, qualquer sexo, qualquer coisa. Claro que se você passou para aquela vivência, talvez seja interessante, mas se você se cristalizar naquilo que você sentiu para trazer para cá, aí eu já acho que não vale muito. qualquer experiência na vida, você pode aprender e crescer com ela, mas não entregar, eu sentia assim naquela época que eu me drogar, então eu se senti mal, você sentia isso, então fica muito triste, tinha de bolo, então é só você ler livros para essa maneira de atender, se fosse por essa perspectiva. Então, agora eu acho que a gente falou principalmente das principais questões da abordagem, depois mais na frente um ponto de logo umas coisas, mas tentar entrar um pouco em grupos, e aí conforme a gente falou de grupos, também a gente está dando essas características da abordagem, da forma de trabalho, que é vontade para construir o outro. Pensando na origem de grupos, eu já li vários textos falando das origens de grupos, alguns que eu não gostei muito porque focam em profissional, e outros em uma vertente, ou ignora outras, ou pensa até em uma questão muito europeia, ou muito americana, então, quem quiser se aprofundar em grupos, tem N textos, N materiais sobre isso, mas coloco um pequeno marco, um pontapézinho para a gente falar os trabalhos de curso de mim, que você vai fazer a partir da confiança, tudo, capacidade das relações humanas, que são de ter grupos, tudo, e eu vejo esse trabalho com os grupos, eu vejo três grandes alicerces, gestalt, abordagem, e trabalho de Conte Levine. Esses eles eu acho que são bons marcos, mas se você pegar literatura e outros escritores, tem várias explicações, mas acho que você já dá uma boa base para se entender os processos de grupo, como são os grupos, grandes comuns se desenvolveram no ocidental. Esse trabalho de Conte Levine era para tornar os indivíduos mais competentes para lidar com situações e ter pessoas difíceis, para aumentar essas capacidades, essas competências de situações complicadas que eles tivessem na vida, eles criavam aquele grupo para poder potencializar essas capacidades, também, sem mais, uma certa tranquilidade, uma responsabilidade, de uma calma, de saber como lidar com o estresse, e ver se há algo por aí. A gente tem os T-grupos, os grupos de encontro, que é isso que a gente está formulando aqui, os T-sensibilidade, os grupos gestaltos, que estão trabalhando com o grupo, workshops de liderança, entre outros. E como eu falei, esses grupos podem ser aplicados em indústrias, instituições de ensino, com alunos, essas aplicações são variadas. A gente teve um grande boom de grupos de encontro, acho que um grupo de modo geral, décadas de 70, 80, hoje em dia já é menos. Aqui no Brasil, eu acho até aquela coisa da repressão, tudo favorecendo que as pessoas tentassem se encontrar de alguma forma. E tinha aquela coisa também da contracultura, do movimento livre, isso diferenciava essa coisa. Hoje em dia, se a gente abre, até há décadas atrás, pelo menos em conto, assim, décadas atrás, se abriu um grupo de encontro, alguma coisa, enchia, dava 80 pessoas, 60, a gente tinha que cancelar uma matrícula. Hoje em dia, se você abre alguma coisa para grupos, se não for próprio daquela linha teórica, daquele conhecimento, pouca gente acaba se aproximando. Mas não porque os grupos não se desenvolveram, não eram eficazes, eficazes eles são. Mas tem um movimento de sociedade, que a gente vai entrar em outras coisas, que foi desmantelando o preço, um movimento de individualização, de separação, até da comunicação também. o próprio capitalismo, né? É, isso são fatores que foram... ...período até, inclusive, da 76, que é um pós-geneiro aqui, em Brasil, então, achei muito interessante como é que a gente se dispõe a fazer um exemplo, um grupo de encontros, um grupo de encontros. isso com todo mundo e eles sugeriram que fosse um grupo de encontros. Mas você não sabe um detalhe da história, não? O psicólogo paulista, que está vivendo até hoje, o justiça, o primeiro nome dele, Bandeira, ele foi chamado ao DOPS para depor enquanto estavam correndo essa entrevista para poder escolher para explicar o que é o Lodge, levou os livros, mostrou, falou como é que é a teoria deles, enquanto para que a entrevista pudesse acontecer. Tanto que ele não participou do grupo e ele trouxe o acordo para o Brasil. Ele estava lá nesse momento. e eu achei interessante como é que durante o período ficou livre inteiramente para se desenvolver toda a... Não seria favorável, não seria uma coisa... É, não, mas fora, completamente fora do que havia um controle de comunicação. Então, ele foi chamado para depor. A gente tem acontecimentos históricos também, grupos de encontros, que às vezes parece que um certo grupo foi alguém lá para ficar investigando, para ver o que a gente só era aberto, para investigar e ver que não tinha nada demais por isso que era muito relato, história, e assim, sem ter essa visão também de essa época. Ok? E não tem esse detalhe que não aparece. Não, é que ele só está o programa. Esse é o fato do outro aí. Tem muito bastidor. Ok. E os grupos do Roger, como eles se caracterizavam? Por isso, tudo que a gente falou da teoria, de como ele viu ser humano, esse poder de homem, era fundamentalmente crescimento pessoal, desenvolvimento e aperfeiçoamento da comunicação, relações interpessoais através do processo diferencial, esse processo diferencial aqui tem a ver com empatia também, com o movimento, você circula dentro desse experienciado sujeito, você distorga, tudo. E tinha também uma orientação terapêutica, até maior que boa parte dos outros grupos tinha. Ela tinha uma vertente terapêutica dentro desse grupo de encontro. Então, a característica desses grupos eram intensivos, em geral, um final de semana, uns cinco dias, ou uma semana, ou até dois, ou até três. A gente estava numa época, hoje em dia, nesse nosso mundo, é difícil pensar em três semanas, em um lugar, e tudo mais. Mas naquela época, se a gente se pôr naquele clima, naquela época, de atitude, época, era algo distante, principalmente uma semana. Oito, mas também ocorriam de finais de semana. Em média, de oito a dezoito participantes, com um ou mais facilitadores. a gente também pode ser chamados de líderes. A gente vai ver o que difere do líder de grupo, que é o comum, para o facilitador de grupo, que é um suborgário. O meu objetivo era estabelecer esse clima psicológico dentro do grupo, onde, de liberdade, de expressão para o grupo, onde o próprio grupo conduziria, levaria o caminho que eles quisessem, os assuntos, as temáticas, a exposição dos sentimentos, as vertentes, o que seria discutido, como seria trabalhar, o horário dos encontros, todo era um grupo que se autodirigia, o facilitador estava muito mais ali para também ajudar nas questões das percepções, de tudo, e para ser um certo ponto até de referência, mas não para estar conduzindo, explicando, dizendo, ou interpretando. Ele acredita até, a gente diz, que é melhor para um grupo de encontros se alguém for interpretar ou falar alguma coisa mais dura, que seja até um participante para o outro, do que o facilitador entrando com essa, não expressão, diretividade, essa coisa mais rígida. Então, e porquê? Nesse termo de confiança mútua, cada membro acaba podendo se falar, mais de se expressar, mais de se sentir positivo ou negativo, se aproximando cada vez mais de uma visão assim, se aproximar, nunca de forma de objeto, mas se aproximar mais do que sente, do que pensa, mais do que nunca pôde talvez falar, expor, dizer, começar a chegar para o mais próximo disso. O que eu vejo na terapia individual nos grupos é uma sensação de sistema de liberdade. Ou seja, isso passa a vida toda, convive casa, namoro aquela coisa, mas nunca consegue me expressar, dizer, sentir ou vivenciar realmente o que você sente. Você está num processo de terapia ou num processo até em grupo, que você ainda, eu acho, é mais alimentador, mais potencializador, que ele não é só aquele terapeuta, que você tem talvez até uma relação de dinheiro, de alguma coisa ali. É um grupo que não tem nada a ver com você e que num certo momento desdobrado esse grupo, você está falando, você está se expressando, inicialmente isso parece uma exposição, descabelha, parece. No início, o pessoal até, se você fala uma coisa mais íntima, alguém fala, pô, você tem certeza de falar isso aqui, você não vai ficar construído, pensa bem amanhã. Isso é muito comum no início, a gente vai ver, mas depois que o grupo vai se envolvendo, isso é uma coisa extremamente natural, o que está ali no grupo, está no grupo, é aceito, é entendido. Às vezes, claro, uma resposta negativa, positiva dos meus, mas a coisa é acolhida, essa positiva negativa, ela é acolhida, ela é dita ali. Então, você, talvez, no primeiro momento da sua vida, esteja real, eu estou te perguntando, desculpa, você sente, você acha, sem estar sendo licenciado, e sem estar sendo valorado de nossa pessoa, porque, como são nossas relações? Se eu falo que é uma coisa que desagrada, outra vez, esse outro se afasta de mim, pelo filho mais próximo, condicione o amor dele, seja de mãe, de namorado, de filho, então, eu tenho que ser cada vez mais como o outro, que é para estar próximo dessa pessoa, e para me atender, e para esse meu lucro, que me dá confiança, me dá segurança. isso, e perceber que essas pessoas te aceitam, te compreendem, te querem perto, e há um clima mútuo de confiança, é extremamente libertador. Se você alcança uma psicoterapia, não alcançar isso no grupo, é mesmo quase um vulcão de potencialidade. Mas você está falando, você está entendendo, você está falando de psicoterapia em grupo, ou é um grupo que se reúne da abordagem, de ódio, para conversar? Não, psicoterapia de grupo. Ah, tá. Seria grupo de encontro, nós ficamos grupos de 8 e 12. Depois a gente vai falar que se todos esses grandes grupos são eventos da abordagem com 200, 300, 400 pessoas, onde alguns horários do dia há um grande salão onde todo mundo se reúne, outros pequenos salões também se quiserem. Mas aí vem o tal do grupão, com uma ideia de comunidade, grupo de comunidade, o pessoal aqui no Brasil chama de grupão, onde as pessoas se reúnem e aquele movimento, digamos assim, era feito com 8, 12, 10 pessoas que são grupos de encontro terapêuticos abrem para esse grupão. Mas aí com outras características, outras vertentes, você não pode esperar estar no grupo e isso acompanha o que ocorre às vezes com a impressão da abordagem. Então no grupo de 8 pessoas, faço isso há 2 anos, uma vez por mês, uma vez por 6 meses, eu vou para um grupão com 300 pessoas e quero sentir a mesma dinâmica, o mesmo acolhimento, que eu falho aqui, outra ouça lá e chore também porque eu estou chorando, que não existe. Mas as pessoas vão um pouco com isso. Você tem dinâmica diferente de um grupo de 8 pessoas. O processo psicoterápico é um grupo de 400 pessoas num salão gigante, pessoas entrando, saindo, bebendo água, etc. Mas é também extremamente interessante esse grupo. Não é nada vazio de movimentação, até pelo contrário. É também. Mas é outra dinâmica. É só nós aqui. Todo mundo começa a relatar uma série de histórias, digamos, de um certo aspecto, maternidade, e todo mundo sensibiliza, tudo dá um certo movimento comum no grupo. Mas se você tem 300 pessoas e esperar que todos façam isso, o problema não é. Pode ocorrer? Pode. Mas se não acontece você ficar satisfeito de achar que o grupo não apólico, que o grupo não está aceitando, que o grupo está sendo irresponsável, que o outro está sendo mal com você, é um grande desvirtuamento que seria um grande grupo, 300 pessoas. Mas no grupo pequeno, esses movimentos são muito coesos, eles não vão muito juntos para a direção que for. Basicamente, não é muito junto. Por que ser que é fundamental a minha a minha não ser mas é que o contrato que você faz que a minha pode não ser assim, então, como é o grupo que a gente se viu? O grupo pequeno tem terapeuta que eu conheço trabalham com isso e eles começam o grupo falando o que for dito aqui é que vocês têm que entender como sendo sigiloso, vai lá para fora, tudo mais. Eu acho que isso é até uma forma de segurança para o terapeuta e para o grupo até para o grupo estar logo. Mas eu não sei se isso vem logo de uma coisa de grande, tem pouco tempo, vamos botar algumas pressupostas aqui que são interessantes, claro que a coisa é para ser sigiloso, mas se eu já ponho aqui eu já ganho tempo, ao invés de esperar quatro dias para o pessoal ter uma confiança que isso vai ocorrer, eu já tenho cito que um dia a coisa já ocorre. Ou seja, não é errado, mas eu acho que é uma forma de você jogar alguma greia na fogueira para que o grupo se aqueça logo. Porque se eu tenho um grupo, a gente reúne aqui, ninguém sabe nada, ninguém vai falar nada sobre isso, e isso não é estipulado, com certeza, até alguém se sentir com confiança para fazer algo crítico, isso vai demorar algum tempo. Se você tem duas semanas, o mês ótimo, você pode esperar, mas se você tem um grupo de quatro dias que pegou o feriado na terça, talvez os terapeutas preferem dizer isso logo no início, porque eles sabem que é a faísca que é o que a gente logo próximo dali, entendeu? Essa é uma leitura minha, mas eu não acho que seria distante disso. Como foi, é fundamental que isso, essa é a percepção. É, mas o pessoal acaba percebendo isso, entendeu? Quer dizer, quando você tem um tempo maior, as relações com tão de confiança, tão próximas, nada, meio com as confusões, as brigas e tudo mais, a gente já fica meio tida ali, quem sabe que vai sair dali, vai sair divulgando, mas também um grupo de poucos dias você já está com as coisas para se postular, então, tem lá, não é agente. No grupo, eu acho que acontece uma coisa muito legal que é trabalhar nem acantuar da questão da privacidade do outro, né? Não é uma coisa que o terapeuta precisa colocar que tem pra vida. O outro não me mostra que eu preciso ter isso, eu mostro pro outro que ele precisa ter isso, fica muito subentendido, muito legal. É, ou seja, é um processo que eu vejo isso. Eu acho que é tendo cuidado, né? Você está num grupo, você chega, você está ainda meio indiferente, tudo, né? Mas eu acho que o movimento nesse processo traz essa questão da responsabilidade com o outro, cuidado. Não cuidar é só dizer coisas bonitinhas, eu não vou falar assim porque ela vai ficar chateada comigo. Não, vai dizer sim, mas eu tenho cuidado de saber porque eu não vou levar isso para falar lá fora com outras pessoas, que eu não vou ficar depois de um domínio com total coisa. Agora ele está queimado. Claro, pode ocorrer? Pode. não são humanos, mas isso no processo natural de grupo acaba sendo eu e o plano não cunho falar. Fofoca fora de grupo que ocorre depois em qualquer outro evento em uma curso, em uma palestra, com certeza, mas dentro de grupo eu não cunho falar que nada é escutido com o grupo, nunca. Então, tá, e o papel do líder, como eu disse, a gente pode imaginar, é facilitar a expressão, é o não conduzir, é o não direcional, é o não interpretar, tá? É facilitar para esse grupo que possa se expressar, né? Criando esse ambiente, fortalecendo esse ambiente, através da fala dele, da postura, da própria facilitação do processo, né? Fala em processo, a gente vai descrever aqui o que seria, não o passo a passo de um grupo, na verdade, seriam pequenas observações. E outra coisa que eu trago aqui também, isso aqui não é só um estudo teórico, né? Ah, de conversar com as pessoas que conduzem em grupo, com pessoas com 30 anos já conduzindo em grupo, como são essas coisas, mesmo com esse tempo que eu meio parado, hoje a gente tem muitos grupos ocorrendo em São Paulo, em Fortaleza, voltou a se cortar, e voltou a ocorrer também, né? Então, é, no Ceará, já foi lá uma vez, um grupo muito interessante, né? Casa do IP. É, é a Casa do IP. É a Casa do IP. Tá, não conhece pouco, é a deficiência, é a deficiência. É a deficiência. É uma, é um dobramento muito interessante. Você está falando sobre o participador, quer dizer, não é propriamente não dá uma regra do que início da condição do grupo, não é verdade? Quando ele também se mostra como pessoa também... É, é mais um grupo, na verdade. É mais um grupo, é mais um do grupo, né? Tanto que isso é interessante, já vem no início do grupo, as pessoas esperam dele uma produção de ensinamento. Então, o que seria até a primeira fase? É um, quando ele se coloca ali, eu não estou aqui para conduzir, não é uma técnica, a gente, meio nação, dirigir, vai percorrer os caminhos que achar que dá conveniente, interessante, a liberdade do grupo, aquela coisa se põe assim, quando você explica isso, quando se põe, ou quando as pessoas percebem que ele não está ali para conduzir, fica um silêncio, um mal-estar, tipo, e agora? É para acontecer? é para isso que eu estou aqui, coisa mais esquisita, né? Fica exatamente essa sensação, até que a coisa vai, alguém fala alguma coisa, como essa coisa começa a andar. E tem um certo momento que às vezes até uma insatisfação que vem de uma pessoa do grupo, é exatamente contra o facilitador. Você não vai conduzir, você não vai falar nada, não? Aquele cara está falando ali sem parar, você não vai mandar ele parar de falar, não? Essas coisas que estão... E a vontade de devolver. Assim, no ambiente do grupo, muitas vezes, você, uma coisa, a minha experiência foi boa, é você ter o momento de fazer as suas devoluções, você não pode falar um bate-lhe-bate, né? As pessoas falam, te incomodou, guarda, vai ter o momento, você não pode sair invadindo o espaço do... Essas duas pessoas do grupo? É, não, assim, por exemplo, alguém falou alguma coisa que incomodou o outro, e o outro já queria rebater a mesma... Ótimo. Devolver, né? Sim, em determinado momento, que naquele momento não é o momento de fazer isso, né? Não, poderia, na verdade, pode, não tem... Não é tipo uma assembleia. Por favor, companheiro, você está com a palavra, depois eu posso falar e eu vou falar uma questão de ordem, e vocês não vão ver o correu, você entende? Na ordem. O outro pode cortar, eu vou dizer, peraí, eu estou falando, eu vou dizer, peraí, espera, o cara acabar de falar, o próprio grupo que se organiza, o sete pego, o sete pego, pode entrar também, vai entrar com uma fala para vir próximo para o outro, mas não assim tem, o primeiro escrito, o segundo, o terceiro, eu sou o quarto agora. Então é isso, não deve ter nenhum objetivo específico, não se trabalha com um objetivo específico, você pode até fazer um trabalho na empresa, usando o grupo da abordagem, ter um objetivo, trabalhar alguma coisa, mas o que eu vejo, tanto em psicoterapia, quanto em grupos, assim, você trabalha com um objetivo, a coisa vai para outro caminho, se tiver que ir, eu atendi durante um tempo, atendi uma mulher de vítima de violência doméstica, então, não era, a socióloga, a ciência social falava, trata isso, isso com ela, fala a questão do emprego, fala a questão do serviço, tá bom, se vier para atendimento, primeiro faz um atendimento, ouvir o que ela estava falando, sentir, junto com aquele processo, e muitas das vezes, até ia para aquele caminho, e se eu não ter falado nada de emprego, ela falava, eu preciso realmente buscar outra coisa, e ver uma coisa para mim, eu tenho que conseguir, talvez sair, então, eu tenho que tomar aquela resolução, esse é um dos pontos mais interessantes para a abordagem, para, também não estar no texto, é você estar atendendo uma pessoa, e ao longo do processo, das sessões, no tempo, ela fala, sabe aquilo que eu nunca falei para tal pessoa, eu consegui falar, aquilo que eu nunca decidi, eu consegui decidir, aquilo que eu nunca fiz, eu quis fazer, eu consegui fazer, sem você dizer, vai lá, fala, bota lá, bota, quebra tudo, então, todo mundo de emprego, minha faz, eu jogo, eu estou troco, você não fala nada disso, ela fala, que bom, isso vai ser legal, nem isso, simplesmente, a pessoa vai se construindo, aquilo que eu nunca fiz, eu fiz, aquilo que eu nunca falei, eu falei, aquilo que eu nunca tive coragem, eu consegui, isso para a pessoa, primeiroamente, se você pensar uma pessoa que está presa em uma situação, uma indecisão, meses, semanas, anos, conseguir por ela mesmo chegar numa decisão, uma coisa, desprende, o potencial que ela tem, o crescimento que ela tem, eu vou dizer ainda alto, isso também não existe, mas, digamos, nesse processo de crescimento, ela, muito breve, não precisa mais da terapia, eu muitas vezes estou ouvindo você falar, eu estou acordando, que eu faço terapia, mais cinco anos, na nenhuma vez, então, eu estou me vendo, você está falando, e eu realmente vejo o meu crescimento, enfim, em tudo que minha terapeuta faz, e, a gente pode estudar, em tudo que você está falando, que está cabendo, de acordo com o que eu passo na terapia, entendeu? isso, e aí, isso tem alguém com a visão de homem, qual a visão de homem? E você, nesse momento, eu falo como cliente, mas você como terapeuta, você fala, qual a sua visão de homem? É alguém que eu vou conduzir as pessoas, vou colocar as melhores, vou dizer o que sei, papapá, ou vou ver esse crescimento, essa coisa, ela está falando viva, realmente crescendo a minha vida, se desenvolvendo, a minha frente, né, o que realmente, o que eu espero da minha psicologia? O que é psicologia para mim? É um conjunto de técnicas, eu não sei o que, eu poder participar desse processo, né, não ficar ensinando, mais participado da população, isso para mim não foi, não é alguma coisa, se não é alguma coisa, tem muito a ver ali, do sentimento, mas só esses, você está tentando entender, você está tentando se aproximar, de alguma coisa, e claro, com uma parte do tempo, você vai estar muitas vezes, acertando o sentimento, a vivência, a experiência do outro, e quando o outro começa, com esse, decidir, tomar resoluções, fazer, e traz isso da terapia, sem você ter dito nada, sem você ter aconselhado, é muito interessante, aí o que eu irei ver agora, até aqui, só um exemplo, dessa atuação do Líder, você não está se pegando, nos detalhes da história, o que está acontecendo, a briga com o chefe, com a satisfação com a esposa, que não lava a louça, que não sei o que, você está sempre com foco, naquela experiência, como está sendo aquilo, como a pessoa está sentindo aquilo, era só uma raiva, e dessa raiva, se desdobra uma, uma insatisfação, uma tristeza, uma sensação de monospeso, de desesperança, está tendo até uma depressão, uma sensação de extrema tristeza, você está quebrando isso, vai aprofundando, vai aprofundando, e você não tem talvez a necessidade de ver, ah, eu senti tal coisa, eu não consegui falar, porque a sessão continuou, se a coisa foi importante, pertinente, estiver ali presente, vai contar em outro momento, então também, e para o terapeuta, pensando aqui, também é uma forma de trabalho, também muito libertadora, você está me relacionando, pessoa para pessoa, podendo estar presente ali, captando o que eu estou sentindo, devolvendo, trabalhando aquela coisa mútua, aquela troca, você tem que pensar um monte de teorias, você tem que trazer um monte de coisas, você tem que se distanciar, não é uma coisa cansativa, agora eu vou ter que trabalhar lá, meu Deus, vai ser difícil, não, você vai entrar com um sensor ou outro também, você vai entrar no processo, claro que no início, pode ser um pouquinho gosteiro, no início, na carreira, mas depois de mais tempo atendendo, você vai se tornar um processo, claro, é um processo natural, você vai entrar com esse processo, de clínica, ou em grupo, para entender alguma coisa, uma frase que eu acho, que faz sentido de uma pergunta, era que na verdade, não é linha teórica, não é você que escolhe, é linha teórica, é linha teórica, a prática que te escolhe, então, é visão de homem, é que você tem o modelo de homem, que você sente, é isso que vai te aproximar, de alguma linha ou não, na verdade, você vai ser, eu vejo assim, quase que tragado por ela, quando você sai, já não está, você tenta ir para o outro caminho, você se sente, não é isso aqui, é angustiante, quando você volta, estou sentindo bem, quando você falou aqui, o que eu escolhi, estou entre as pessoas, que realmente não, é bom que você percebe, então, você está próximo do seu contato, tem gente que não consegue, talvez nomear isso, continuar fazendo, muitas vezes, a gente fez na clínica, a pessoa trabalha, o que não gosta, não sabe, não dá conta, trabalha cada vez mais, até porque tem menos tempo, para pensar, exatamente o que não gosta, tem mais dinheiro, tem mais coisa para gastar, precisa de vida a mais, então, fica um ciclo, um ciclo, um ciclo, se você pudesse perceber, como você está em cada situação, que essa autenticidade, essa congruência, na verdade, você vai carregar para qualquer momento, porque a gente está atendendo ou não. Nesse processo do grupo, resumindo de um texto aqui, uma parágrafa, no princípio, as pessoas se apresentam com fachadas, máscaras, somente aos poucos, sentimentos verdadeiros, verdadeiros, as pessoas emergem, a experiência do livro do homem, pouco a pouco, constrói-se uma sensação, de comunicação autêntica, para o espanto das pessoas, elas se tornam, tanto mais aceitas, quanto mais verdadeiras se tornam, esta é a revelação, extremamente promotora, de crescimento, ao longo do grupo, lentamente, um sentimento, de calor humano, de simpatia, pelos outros membros, se torna presente, que é um compilado, na verdade, num grupo, o indivíduo acaba, por se conhecer, e conhecer a cada um dos outros, mais completamente, do que é possível, nas relações pessoais, ou de trabalho, por fim, os grupos de encontro, conduzem a uma maior independência pessoal, a menos sentimentos escondidos, maior interesse no mar, maior oposição, às vezes, na vida, e nas relações institucionais, nas relações pessoais, quanto nas instituições, que ele traz, esses dois parágrafos, então agora, só vou citar, algumas fases que a gente tem, não nem fases, são momentos que ocorrem, eles se atravessam, não ocorrem em sequência, mas há uma certa ordem, isso que é interessante, quando a gente vem na teoria, e depois vai para a prática, a gente vê que a coisa acontece, quando acontece, porque foi uma teoria, também muito feita, da prática para a teoria, da prática para a teoria, da prática para a teoria, isso é uma característica grande, das psicologias existenciais humanistas, aquela coisa da teoria, 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 agora eu vou aplicar, aqui não deu certo, corta aqui um pouquinho, encaixa, então esse movimento, ela se aproxima muito, porque o bicho ocorre, independente da época, claro que tem variações de época, de sociedade, de tempo, mas a coisa bate, primeira fase de hesitação, eu falei, quando o líder esclarece, sobre a possibilidade de liberdade do grupo, de como ele pode agir, de que ele não está ali para conduzir, tem aquela hesitação, ninguém fala, fica aquele silêncio, fica aquela certa angústia, pode levar o funcionário, até que alguém comece a falar, segundo, uma resistência à exploração pessoal, nesse momento, as pessoas não falam coisas íntimas, particulares, estão se conhecendo ali, exatamente o processo, não sabem se aquele ambiente é de confiança ou não, então, quando alguém fala até algo mais íntimo, algumas pessoas têm até uma propensão, eu estou aqui, vou desabafar logo, às vezes alguém fala, você vai falar isso aqui mesmo, então alguém olha com reprovação, fica sem graça, então você já percebe que alguém não está se sentindo tudo aqui, ou às vezes a pessoa já diz, você tem certeza que quer falar isso aqui, não tem, está pensando bem, então, isso de um segundo momento, descrição de sentimentos passados, isso também bate um pouco com a clínica também, às vezes a pessoa está tão distanciada, da própria experiência, do que ela sente, do que ela viu, que ela cita tudo, ou no passado, isso ocorreu assim, foi assado, ou conta a vida dela, como se fosse de terceiros, um filme que ela viu, e falou uma coisa, e aconteceu uma coisa, fez uma coisa, é uma coisa tão distanciada dela, que elas estão contando o caso, aí, por mais triste que seja, ela não chora, se você olha, continua narrando, mesmo tom, nesse início de terapia, é mais difícil até você fazer, às vezes, uma questão de empatia, de falar alguma coisa, você sentir isso, é o sinto, mas, por exemplo, então, ela passa batido, mas, eles são caras, vamos parar, vamos parar, respira, pense bem, não, então, ela vai, o próprio movimento dela, ela vai, diminui, ela vai, ela vai perceber que você, fala as coisas certas, ela concorda, tudo, é isso que eu sinto, na verdade, ela acaba, aquela, aquela narração dela, de fatos, ela começa a entrar um pouquinho mais, mas, depois, volta disso, uma sessão testemunista profunda, faz parte da vida, na outra sessão, volta, isso é uma coisa coisa dela, nem dela, a conta da novela, do filme, é aquela coisa da liberdade, ela pode contar o que ela quiser, e, nisso, eu acho que nada é besteira, tudo tem, alguma coisa, ela está contando o filme, mas, o que ela está sentindo, eu contando daquilo, entendeu, não é interpretar, mas, a gente, então, tem muita sensação de liberdade, nesse filme, ah, foi, aquela mulher, ela era livre, se eu queria, é uma coisa desnova, não é, depois, uma expressão de sentimentos negativos, negativos, em relação ao meio do grupo, que falou alguma coisa, que deu alguma opinião, ou o facilitador, você não vai conduzir melhor não, você vai deixar aquela pessoa falando, se você não sei o que, então, parece que as pessoas acabam sendo um pouquinho mais, negativas, e comentadas, e falas de início, nesse momento, porque, se você se abre muito ao que tem de bom em você, nos outros, tudo mais, parece que vai ser meio, meio do pensamento, você acaba meio que se deixando um pouco vulnerável, ou você se afasta, você está calado, você está distante, ou você está atacando, entendeu, então, nesse momento, você está podendo, ainda manter essa distância, então, você acaba vendo no início do grupo, esses comentários, negativos, de crítica, de tudo, e mesmo os comentários de crítica, eles também são potenciadores de crescimento, principalmente dados de outros membros, que ele daria, que vai ser uma discussão, e discussão, não tem que mandar parar, discussão, só se compreendem de fato, seja na clínica, seja no grupo, mas se for verbal, e a coisa estiver se constituindo, a princípio, tem que testar o que vai ocorrer ali, é a expressão material pessoal, as pessoas começam a um certo momento, ainda que ocorra, que você falhe, alguém rejeite, ou seja, difícil, você mesmo se policista, se não deve dizer ou não, com muita hesitação, começa a ver um pouco de cada uma das pessoas, não claro de todos ao mesmo tempo, não existe essa coisa, muito gorda, não sei, essa coisa, muito sentido, todo mundo igual, a coisa vem me despontando, de repente alguém fala, os outros, nesse momento que eu ouvi falar com as pessoas, o pessoal já olha, ouve com mais atenção, com mais cuidado, ouve mais se assustando, que aquilo ali é uma fala com o pessoal, então você já começa a ver esse movimento. Você pensa, esse nome do grupo de encontros, justamente, esse momento, essa oportunidade de aproximação? É, o grupo de encontros é o, não é só o momento, é tudo, por exemplo, a gente pega cinco dias, aí vai para o hotel, vai para algum lugar, esse encontro, a gente organiza os horários, durante os dias, quando vão ser os encontros, vão ter um horário de almoço, quem quiser parar, para, 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 para o seu próprio, vai, mas isso tudo, eu compro, mas ele ocorre na prática, não é nem só ali, que a gente vai ver, mas principalmente, dentro daquela sala, mas a gente vai ver, quando as características dele, desse grupo, ele ocorrer fora das salas também, a gente vai ver, então a expressão de sentimentos, mais pessoais, a expressão de sentimentos interpessoais, imediatos no grupo, só que essa questão, de podem ser positivos, ou negativos, entre os membros, e o próprio grupo, vai discutir sobre isso, porque duas pessoas estão falando, o pessoal fica calado, só esperando, facilitando, cada um se sente empoderado, também a falar, ou opinar, ou entrar no assunto, e uma coisa interessante, que eu boto aqui, que é o aspecto mais interessante, da experiência do grupo, é o desenvolvimento, de uma capacidade terapêutica, entre os membros do grupo, isso é uma coisa, que a gente percebe, que na verdade, os indivíduos, que a gente acredita, ou acha, que não possuem, essa capacidade terapêutica, com os outros, com si próprios, mas no grupo, essas coisas expõem, talvez aquele clima, onde as pessoas, começam a confiar, eles começam a dizer, esse aqui é o grupo que eu estou, estou aqui, já vi que tal pessoal, falou tal coisa, falei tal coisa, foi aceito, foi negado, mas esse aqui é o grupo que eu estou, então você vê, às vezes, alguns sujeitos, com esse potencial também, terapêutico, de falar com o outro, de entendimento, de empatia, não são os facilitadores, não são psicólogos, eu passei de um grupo, que tinha um chefe de polícia, até lá no centro da cidade, tipo policial, grande, cheio de corrente, aquela coisa, casacão de couro, tudo bem, truculento, assim, não truculento, na forma de falar, tudo bem, aquele jeitão, e o pessoal até olhava a mim assim, como é que ele se inscreveu, como é que hoje, como é que o Antônio está aqui, ele falou que deu um anúncio, uma feita, achou interessante, estava lá, e era o cara mais sensível, delicado, e cuidadoso, que percebia coisas que estavam ali, que as pessoas não percebiam, e tudo mais, aí só passando rápido as fases, ela começa a ter uma aceitação do eu, que seria um começo da mudança, uma aceitação das características pessoais, que a pessoa tem, sobre positivas, negativas, perceber que aquilo que ela expressa, que ela sente, está sendo aceita pelo grupo, no momento claro, negado, também, questionado, mas que ela não morreu por isso, ela falou o ódio, ela disse, e o pessoal está ali ainda, depois continuaram conversando, lá fora começaram com ele, ou seja, você está aceito com tudo aquilo que eu digo, que eu sou, que eu sou, e que eu sinto, esse é o começo da mudança, as pessoas passam a ter uma certa impaciência, com quem ele se esconde, ao longo do grupo, não no início, mas, quer dar luz a fachadas, que fala daquele formato mais distante, tudo, começa a ter uma impaciência do grupo, com essas características, que são resolventes do próprio grupo, os indivíduos passam a ser feedbacks, receber feedback dos outros, ou você é assim, é sensável, você está achando muito isso, isso, aquilo, começa a falar, isso também é um ponto de crescimento, do ponto de vista de um grupo, interagindo ali, isso é um momento, talvez aquela pessoa que você acha muito indicativa, muito legal, muito simpática, às vezes é bem borrachica, é chato, aquela pessoa que ajuda todo mundo, que é turista, às vezes incomoda, então, de certa forma, isso vem, vindo entre os integrantes do grupo, pode ser até estranho, é sim, muito sutil, mas isso precisa de uma intimidade, precisa de um tempo, precisa de uma abertura, de um clima, de tudo. Com ponta, ação, entre os membros, relações de ajuda fora do grupo, a segunda grande surpresa do grupo, seja nos fóruns de dias, com grupos de encontros, seja nos grupos de oito, vinte pessoas, fora das reuniões, na hora do almoço, à noite, no café, não sei o que, existem pequenos grupos, pequenos momentos, entre duas pessoas mesmo, que ocorrem trocas extremamente potencializadoras, psicoterapêuticas, digamos assim, que não só ali naquele grupo, e isso nós achamos mais interessante, sem dúvida, quando você vai no fórum, no grupo, no grupo, é muito interessante, mas fora desse grupo, ocorrem coisas ali, que você volta para casa, pode se dizer que quase o outro. O que a gente está sabendo desses grupos? A gente está por causa de educação. É, até tem muito pouco, eu tenho mais em São Paulo, juntos de encontros, e os grupos de abordagem. Então, rapidamente, encontro básico, os indivíduos tomam entre si, contatos pessoais, talvez, que eles nunca tiveram na vida, nem casados, nem com os amigos, nem com a família, de uma intensidade de profundidade, no canto de vidro. Isso possibilita profundas amizades, possibilita amores, paixões, sem dúvida. Pode ser um ponto negativo, quando é desestabilizador, mas que desestabilizador é esse? Para a renovação, para uma mudança, ou seja, aquele ali, a pessoa que seja outra, que seja, mostra uma satisfação. É muito difícil saber o que é bom, o que não seria. Mas no momento, você está realmente confiando, e se aproximando muito das outras pessoas, e aí depois pode não correr. Tem muita confiança, tem muita amizade, amor, de tudo. Essas são as relações, são os sentimentos. Pessoas que sempre se fecharam muito, estão num momento assim, então, a coisa pode se sentir. Expressão de sentimentos, positivos, intimidade, acho que é um momento onde as coisas são muito profundas do que é dito, do que é vivido. As pessoas estão cada vez se aproximando mais desse sentido, do sentido do outro. Uma coisa, é quase sem palavras, isso aqui fica muito, deve ser aceitado quando é o exato ponto onde ele está, isso também vai, claro, para a terapia individual. Se tenta empurrar o grupo para o nível mais profundo, logo o grupo não agará, como eu falei, sempre as pessoas são as mídias, as pessoas teóricas, as pessoas profissionais, se eu tentar, vamos falar de algo mais profundo, tenta jogar ela ali, se estima de um pouco profundo, eu acho que alto, lá, o acabe vento, papapá, e o grupo não está ainda nesse movimento, quando ele vai lá, e o outro grupo, não adianta puxar o grupo em direção de eu como facilitador, principalmente. Entendeu? Aqui é só uma ansiedade como facilitador. É, só pode, uma ansiedade, vamos logo, botar isso aqui, logo para dar fogo, de sentimentos, de emoção, às vezes você não precisa falar de sentimentos, às vezes alguém está falando extremamente técnico, dá problema dele com pôs de renda, e o outro está lembrando da dica, que está lembrando da pessoa alimentícia, que está lembrando não sei o que, e a coisa está ali com um pouco, entendeu? O outro está calado ali no grupo, mas está vendo muito coisa enquanto alguém pode estar julgando, isso aqui está muito técnico, eu não vou falar de sentimentos, entendeu? Então, é bem por aí. Não perca o tempo desconfiando, imaginando, o que ele quer realmente dizer, que se ele está aqui falando a verdade, não está, acho que isso aí não, a coisa do aqui e agora, não é só falar do aqui e agora, roja no trabalho passado, na coragem do trabalho, a gente trabalha no passado, se o indivíduo trouxer o passado, como é aquele sentimento que ele tem no passado? Eu não vou ficar buscando o passado o tempo todo, mas se ele falar do passado, ele vai trabalhar aquilo e aquele sentimento. Por exemplo, alguém fala de uma violência, qualquer coisa que eu sou para mim, foi assim. Às vezes, naquele momento, foi sentimento de raiva, de ódio, de não sei o que foi, mas agora, para ser de pena, de tristeza, de impotência, então, esse sentimento aqui que está presente, a gente vai trabalhar. Se remeter àquele sentimento, que ele esteja presente aqui agora, a gente vai falar sobre ele também, vai dobrar tudo o que é. Mas eu não tenho que ficar tentando buscar, eu, pessoalmente, na leitura, no passado abordagem, tentar buscar no passado, que sentimento foi aqui, vamos trazer aquele sentimento de volta. Porque, seja o que ele foi no passado, a pessoa é viva, é um fluxo espiritual. Então, se aquele sentimento existiu lá, o problema não tinha existido, e tiver aqui, ele vai aparecer. Mas, muito provavelmente, ele vai ter se transformado em outro. O que antes era uma raiva, agora era um desprezo. Então, agora, uma sensação de vontade de morrer, entendeu? eu falei lá, o ódio, eu quero vontade de morrer. Então, eu não falo do ódio, não quero falar do ódio, eu não falo do ódio, que existiu um dia. Eu vejo fazendo muito sentido. Mas, claro que, nem tudo é regra, né? Isso tudo que eu falo, são princípios que eu sei. Claro que, normalmente, você pode ir para além disso, pode falar sim, pode não sei o que. Porque não existe regras fechadas, pelo menos, mesmo assim, para tudo. Nem para grupo, nem para terapia individual. Às vezes, a coisa mais antiteórica possível, direto é, mais antiteórica, pode surgir sim alguma coisa. Mas, eu vejo que na prática, não é o mais comum. Atacar, confiar nos sentimentos, nos meus sentimentos, como facilitador ali, da própria pessoa que está no grupo, os impulsos, as ideias que emergem, é uma forma de você usar também o seu organismo total, de atendimento, ou seja, não é uma coisa só com o senso cognitivo, de sentir o organismo, o organismo, a vida por ver a pessoa com a pessoa. Atacar a defesa de outras pessoas, da pessoa também, não acho interessante, seja na prática clínica, ou na prática de grupo. Se atacar aquilo que estrutura, que se ela se defende, eu posso entender que ali é uma defesa, tá? Perfeito com a teoria. O psicanalístico, ou seja, qual foi? Mas por que eu vou atacar isso? Por que eu vou destruir isso? Acho que é outra forma de trabalhar isso do que um bom perco ali, também de estruturar a pessoa. O senhor, o senhor estava comentando, o carro da fila para cá, a questão da defesa de defesa. É, isso tudo age, descarta que há, tem um consente que há, é um mecanismo de defesa, que há, mas eu trago uma frase aqui, essa que eu voltei para a gente falar aqui. Evito comentários interpretativos, acredito que se surgirem, que venham o argumento do grupo. Acredito que uma interpretação é uma minha hipótese. E caso esteja correta, também não percebo como ela pode ser promotora de mudança. Ou seja, se são inesatas, não ajudam em nada. Se são exatas, podem despertar uma defesa extrema ou despertar a pessoa que reta as suas defesas, deixando-a vulnerável, num caso específico, no grupo, às vezes até constrangido. Então, a parte da vida é que está bom. Eu falo uma coisa, se eu estiver errado, não sei o que é para nada, eu vejo que está aí no YouTube. Se estiver certo, o que o sujeito faz com aquilo? É o que a gente quer planejar? O sentimento não, o outro sentimento, a experiência, ela vai ser a pessoa mais indicada, por isso que a pessoa aqui, o próprio norte, do que a vida, diz esse aqui, o que é para dizer, de uma vida. Estamos acabando. resultados, que vocês podem imaginar, de um processo de um grupo. Melhora no conceito de si próprio, melhora na comunicação, tanto ali no grupo, que com a ideia, você fortalecendo no grupo a direção da vida pessoal, a direção dela, a governança, a comunicação interpessoal, a questão de entendimento próprio, uma percepção de si próprio, ela vai levar isso, provavelmente, para outras experiências, fora do grupo. Vamos fazer terapia também, de certa forma, não pode dizer que é terapia laboratória, mas sim, que você se transforma ali, você vai agir, se transformar um pouco, pelas diferentes, outras situações, para você, esse dado espaço, para dar. Mas, claro, você pode ser no grupo, com muitas mudanças, e nesse, depois, se perceber, como antes, quando entrou, esses movimentos, vai e assim existem. Ah, então, regrediu, piorou, a gente também não vê assim. São movimentos que ocorrem, às vezes, a realidade, que estão de forma tensa, pesada, que ela precisa se estruturar, daquela forma, de antes, para continuar. Mas, pelo menos, ela deslumbrou, de outra forma, mexeu com os conteúdos. E, se ela puder, a partir dali, se reconstruir, continuar, então, de outra forma, que ela tenha sido mais produtiva, de crescimento, vai ser melhor ainda. Mas, como você vai revistir, de tudo, cura, não é uma coisa, mas é um produto, é uma forma, que você pode estar se estruturando. Mudanças continuam ocorrendo, em alguns casos, semanas e meses, após, isso é interessante, que a gente faz isso, tem pessoas que voltam ao grupo, ou que a gente conversa, depois de ter passado, para ter passado com o grupo. Algumas mudanças, e revelações, e percebuções, vêm depois do grupo, não necessariamente do grupo, para ir no grupo, para ir no grupo, para ir no grupo, para ir no grupo, Aquilo ali, foi o que foi suficiente, o que foi possível, para aquela pessoa, naquele momento, para que ela pudesse, ter outros, de novo anos depois. Então, a coisa vai para o além do grupo, também, que é difícil de imaginar, começar também, a terapia, a solidão, em 50 minutos, é forte também. Claro que, há fracasso de problemas, transformação de comportamentos, às vezes pouco duradouros, surtos e crises, só na literatura, se falar disso, porque eu falo de um surto e crise, durante um grupo, na literatura, de gerir tempo, mas pode vir qualquer coisa, qualquer pessoa que vai falar, sente isso aqui, qualquer situação, qualquer coisa. Sentimento de ternura e amor, para outras pessoas, às vezes, podem gerar, pessoas do grupo, podem gerar alguns problemas, fora desse grupo, ou qualquer relação da vida. Mesmo, se já participaram de grupo, vão para outros grupos, tratando de ensinar, como se devem comportar, as pessoas, que têm que servir, que têm que ser autêntico, aquela coisa quase de, passou pelo portal, agora eu sou um novo homem, tem que passar no grupo. Eu continuo sendo o pessoal lá fora, que tento, para ser ajudado. E aqui, para os últimos relatos, frases que eu trouxe aqui, de livros também, de atendimentos, depois, aqui de uma senhora, se não me engano, senti uma proximidade, uma confiança que nunca senti, nem mesmo do meu marido, ou amigos, me revelei de uma forma, tão profunda, como nunca antes. É essa que eu li. estou mais espontâneo, mais leve, falo com a liberdade, me sinto mais, eu mesmo, e mais tolerante com os outros. Esse relácio, semelhança, que a gente vê na prática clínica também, de uma alma, de grupo, assim, de espírito, assim. Eles sempre remetem muito à questão de ser realmente quem eu sou, deixar para trás aquelas mágicas, para onde escondia, poder amar, e deixar ser amado. Eu vejo esses termos de libertadores, se é a cura, se é a melhor forma de se trabalhar com pessoas, com uma pessoa, com grupos, eu não sei. Mas é a forma que eu vejo como o potencial de vida. Então, vida, por causa das contas, é o que a psicologia tem que trabalhar, potencializar e fortalecer a vida. E conclusão aqui, grupo e ponto, que é uma obrigação claramente existencial, na tendência crescente, de acentuar aqui agora, os sentimentos, e do viver na própria vida, de cada um dos participantes. Tendo como base prática, o ambiente de liberdade, de facilitação, esses membros se tornam mais espontâneos, flexíveis, mais intimamente penhados, nos seus próprios sentimentos, abertos à experiência, em meio dessa ideia que me rodea, uma flexibilidade, né? Você não tem como se preparar para tudo, não é uma coisa na vida, mas quando mais flexível você é, mais você se percebe, pode ver o que for uma pedra, um desmoronamento, você de alguma forma, pode se fixar com aquilo, e não rachar, não se cristalizar, quebrar, né? E mais forte, especialmente íntimo, nas relações interpessoais, acho que principalmente isso também, mexe muito com a forma que você se relaciona na vida, com as outras pessoas, com as pessoas próximas, com as pessoas que você venha, conhecer, né? Isso tudo que, em resumo, é um trabalho que o grupo potencializa, eu vejo como um fulcão, se a terapia é muito forte, mas um grupo, pela questão dos outros, tudo que ocorre ali, é extremamente forte, né? Quando você falou do fórum, é que esse fórum, ele tem grupos pequenos, mas ele pode ser através dos profissionais, onde acabam com a empástica, essa dinâmica também, com as outras características, quando ocorre. Perguntas? Perguntas? Só uma. Era que você fosse trans-pessoal. Não trans-pessoal, mas o Caloja, enfim, eu não entendi bem. Não, tá, entendi. Acho que você escreveu. O Caloja não foi de um dos trans-pessoais, mas eu não entendi, ele falou, sou trans-pessoal. Mas ele tem nos últimos livros, e artigos dele, de um dos características, de garrações, de descrições, que aproximariam de uma visão trans-pessoal. O que você imagina? Você imagina o processo empático, percebeu o que o outro sente. Até eu posso dizer que o sentimento, que é o processo empático. Hoje é meu silêncio, eu já falo de empatia, mas é um outro tipo de empatia, até, neurológico. Mas, digamos, que você começa a perceber isso como uma forma de sentir, de estar quase em um estado alterado de consciência. Entendeu? Isso é uma coisa muito rica, que ocorre, não em todas as sessões, não em todas as sessões, não em todo momento. Mas você está em uma sessão, e você sente que alguma coisa é diferente, aquela tópica diferente. Então, você começa a falar coisas e perceber coisas ali que não fariam nenhum contexto na fala da pessoa, na coisa, na expressão. Porque essa pessoa está sendo chata, você fala que é uma louca, de um medo, de uma tristeza. Mas tem coisas que você vai para muito além disso, a sensação de você vai para muito além disso. Então, nesse momento, esse ir para muito além seria uma sensibilidade quase não possível de ser explicada. O que abriria a porta é para uma visão trans-pessoal, que ele já integra energia, espírito, alma, como a gente quer nomear. Pode-se dizer que o Rott falava em alguns atendimentos, deixa eu ver se eu acordo da frase, ele fala, minha simples presença, se não me engano, isso, já é potencializadora de mudança, uma coisa assim. Ou seja, simples presença, não só aceitei, mas quando ele está realmente presente, inteiro, com tudo que ele traz, sem nomear algo, mais futuro. Naquele momento, esse presença dele já era um processo de terapeuta, um processo de cura, só que ela é um ponto humano. Eu não consigo tirar isso das relações que a gente tem na vida, raras, que a gente tem na literatura, nos filhos, ou que a gente tem certos momentos raríssimos na vida. E assim, isso o Rott começava a falar e aplicar. Eu tenho questões também, às vezes, de percepção, de sensibilidade, que não tem uma explicação neurológica, científica. Muito mais na época que ele fazia 70, até com 70 ou 80. Então, o caso é a perspectiva da gente pessoal. Eu acho que, é uma coisa que a gente tem de imaginar o que seria essa ampliação de qualquer consciência, porque a própria consciência está sendo amargada de outros aspectos que a gente não imaginava. É visto por outro prisma, É visto por outro prisma. essa questão da intuição que a gente não é muito importante. É, eu acho que ele é muito importante. É um estudo que a gente não despega. Eu estou começando, mas é uma parte do ambiente. A gente vê atendimentos com uma percepção, uma sensação que, sem dúvida, era para o além do comum. O atendimento da percepência, sentimento, desenho, é uma coisa que vai para mim. Você sente diferenciado. Tem gente que tem teorias sobre o símbolo que diz para a própria bondade. Essa questão agora é um artigo de homens lá de Minas até falando isso. Eu estou com um livro chamado Tornar-se Transpessoal. É, Elias Bonain. Ele está falecido já. Ele foi um psicólogo da bondade, importante, porque ele escreveu um livro sobre essa prisão de pessoal. Mas, felizmente, ele morreu, até precocemente. eu não vou continuar isso. Você tem várias pessoas tentando escrever um pouco. pela fora. O Bonain, eu tenho certeza que tivesse seguido hoje em dia estaria fazendo um destrabajo das pessoas. Aí eu não tinha conhecido, mas o pessoal descreve questões que ele fala no grupo, nos grupos, então, entendimentos, que não é da ordem do comum, nem da ordem do sem sentido. A ordem é o diferencial realmente, impactante e diferencial. Então, dá para negar essa realidade. como é o pessoal do áudio, de fortaleza. O prefeitório é o meu amigo, quando a gente compartilha o material. É o único, não dá para escrever. O contato é o único. E é um certo estranhamento, às vezes, na pessoa no início, pela falta de fástica dele falar e tudo. Mas o contato é o que ele você sai diferente. E ele, com certeza, eu não sei o que ele, não, nem com certeza, parece que estou classificando ele. mas ele está com um além para essas questões, talvez. Mesmo com o seu medo, não se perceba, mas é um problema. Alexandre, há algum problema que você falou que alta, eu não entendi muito que alta não existe? É, a condagem não está alta, não tem essa relação com cliente, paciente e terapeuta. Então, chega o momento de você tem alta, você está liberado. Ah, eu quero ir embora, você não pode ir embora porque eu não te dou alta, você não está pronto. não tem isso dentro da abordagem centrada. Você pode sim, eu vou embora e o terapeuta começa porque ele está sentindo papapá, não tem problema. Mas você não vai, então agora você pode ir, não precisa mais voltar, isso não existe. Está curada, não tem isso. É, não tem culpa, não tem doença. Eu tenho doença. Eu tenho doença. Pode ser continuada para ser preocupada. Eu acho que estou bem agora, não preciso, porque... Ah, estou me sentindo preciso? Pode. Você tem trabalhado mais com grupos ou com atendimento individual hoje em dia? É, o movimento justo é o seguinte, com 70, 80, teve muita, aquela outra, eu estava em expressão, eu lotava, seja, parte do Brasil fosse, de 90 para cá praticamente parou e retomou agora, quer dizer, claro, se não tem uma coisa isolada ou outra, não sei se não, mas realmente retomou dos últimos anos para cá. em São Paulo, em Fortaleza e talvez em Minas também e Rio de Janeiro a gente está sempre no momento de tentar fazer, tentar fazer o Concejo, aquela participando dos grupos de Fortaleza e São Paulo. A ideia é que agora em 2011 a gente consiga fazer um aqui no Rio de Janeiro. Mas atendimento em grupo mesmo não acontece no momento de grupo? Não, só se for familiar ou uma coisa assim, basicamente individual mesmo. Minha ideia de grupo já seria 5, 6, 8, 10, 12 pessoas e isso aqui no Rio está sendo feito. Porque a gente acaba fazendo isso em São Paulo, aí quer no Rio, quer participar, quer fazer, acaba realizando lá. Até porque a gente tem uma associação paulista, da maior cidade de pessoa que é lá em São Paulo, que ela acaba organizando, a gente acaba frequentando lá alguns de outros estados. Eu conheço um pouquinho sobre a sala de N.A. Eles são também baseados nesse abordagem? Eles têm um método próprio, experimento do próprio que eu esqueci. Por exemplo, o centro de valorização da vida, muita gente pode atender no telefone em pouco tempo, aqui abordar, a gente assistiu em curiosidade. Eu já acessi o site na Copacabana e decidi, eu não pulo lá. Era no final de semana. Quando eu cheguei lá, para mim, quase não surpresa, eles trabalhavam com textos do Rojas, coisas do Rojas, do site. Então, para mim, fez todo sentido. Como é meu amigo do telefone, não é conseguir, talvez, dar conta de um acolhimento, de um tido mais aumentar um limite. Seria com que teoria? Eu achava que pode ser abordagem ou algo que eu desconheço, algo misto. Não vou dizer que é 100% abordagem, mas eles trabalham com o Rojas, falam com o Paulo, de Cito, pelo menos nesse grupo que eu vi na Copacabana. É um pouco diretivo sim, um pouco também até bastante diretivo. Eu acho que o emprego umas questões no outro, você isso, você aquilo, eu tenho essa impressão assim. não estaria muito próximo do que seria uma visão humanista ou da abordagem. Com certeza, a próxima não está, não sei se está tão longe, mas a próxima com certeza não está. E a técnica deles, nada errado, a técnica que eles fazem para se ar. Uma diferença grande é que é um trabalho mais de controle mesmo, assim, olha, vamos pensar no alcoólico humano. Eu tenho um problema, eu não posso beber, eu não vou beber hoje. o trabalho vai muito nesse sentido e os grupos funcionam muito como suporte. Não é um trabalho tanto no sentido de um... O que eu vou colocar isso? É um trabalho muito no sentido de um controle. Eu preciso me controlar porque eu tenho essa doença. Então, eu não posso fazer certas coisas e eu estou aqui buscando força para me manter sem fazer essa coisa. O trabalho vai muito nessa direção. É um trabalho muito importante, assim, em determinados casos, fundamental, mas é um trabalho muito de controle mesmo, de contenção. É perfeito, né? Exato. 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 Se não tiverem mais nenhuma pergunta sobre a abordagem durante esse momento, sexta-feira agora, dia do discípulo, na eleição, que no caso ficou como chapa única, foi como propósito efetivo dessa chapa, que é a chapa de continuidade nos últimos seis anos, dos dois mandatos lá do CRP. Deu para a gente trocar e-mail, alguma coisa assim, se vocês quiserem também conhecer mais o CRP, o que o conselho faz, quais são as possibilidades lá dentro, quais são os grupos de trabalho que existem lá dentro, como vocês seriam. O que é o CRP daqui que pode facilitar, que pode possibilitar, além de vocês terem que pagar todo ano. Eu posso ter essa porta de comunicação para vocês também. Claro, tendo abordagem também, que vocês tiverem de dúvida, de coisas. que vocês tiverem de dúvida. que vocês tiverem de dúvida. Tchau, tchau.